Márcia Luisa Márcia Luisa Márcia Luisa Márcia Luisa Márcia Luisa Amém. 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 Vai, vai Pomposilha, vai Pomposilha, vai Pomposilha, vai Pomposilha. É uma Goção, ela não tem japonês, vai Pomposilha, vai Pomposilha, vai Pomposilha. É uma Goção, ela não tem japonês... Oligão, ele não tem japonês, pode fazer o que do lajeira se sketchou abaixo para a rocha tentando vir. O que é isso? Vá para o meu lado! Tira a cabeça, moleque! Com o peito! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vê! 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 Vai, vai! Vai, vai! Pensa a mão! Vê! 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 Transcrição e Legendas Pedro R. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL